Venha com um palco, Senhor! Venha com um palco. Venha com um palco, Senhor! 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 Amém. 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 E aí E aí O que você acha que eu soube? A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bom dia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por. Obrigado por. Obrigado por. Quem está lhe sem selfie? Sim, obrigado por. Obrigado por. Estamos lá fazendo oB wait-seou aqui. Mas a memory vai está. Bom beijão de 500k. Tudo bem, o mês é o tempo ia estar aqui. Vai chegar aqui em cima de cerca de 30. Estou aqui esperando para quem é. O ano é o momento. Vamos lá. Podemos dar só acratizar. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Então, eu digo isso antes, então que você está na segunda parte? Na segunda parte, você consegue começar a fazer o que você está no International. Sim. Pergunta de mim que você está na primeira parte. Não é Nessa, você está no online. Você está no online, interessante. Você está no online. Você está no online online, era no online? Você está no online, era o Apple. Eu vou lá no TikTok Eu vou lá no TikTok Eu vou lá no TikTok Agora eu vou lá no o nosso É essa o seu melhor 아서 não me enganse a 500$ pode? a 500$ ir 테iolando não me enganse não me enganse quem não me enganse e vem online você não me enganse não me enganse eu tenho é isso que você não me esquece 500 bairros eu não esquece eu não lembro eu não esquece eu não esquece não esquece você está agora eu esquece eu esquece o que você não pode ir o que você não pode ir ele não é você não pode ir Legal. 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 Não tulis nenhum? Comicide II. E aí Tchau. Fui, tenho que ter feito algo. Uou, tudo bem, tudo bem. Gheu bem, tudo bem. Oi cantora e com um minuto, Conhece a favor, em chỗ de 500,000 reais. A pena? Você precisa poder se poder ajudar o que não está. O que você jurou? Você quer fazer isso? Não... Sem dúvida assim. Esses são meus bonitos? O que você tem? Apochou nina é o primeiro lugar. Você está fazendo o que você está fazendo? Não é assim. É o que você está fazendo? 500,000,00$. Então, a gente está usando o segundo lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todos os nossos amigos, e vamos quem escatouchou a code e vamos quando ele está chegando a titular 3 conjuntos a comunicação que nós somos que no srán doanávaraviravut Tem não se escatou? Que no srán doanávaraviravut Bom dia dinneram com a gente vem que não são explicados em que você é que é um É um pouco mais queijo da pessoa. Mas não precisamos usar a mão em escritura. Por isso é que se tem uma luta que está disponível aqui. Você está bem? Vocês estão. Vocês estão. Vocês estão. Vocês estão. Ninguém vai ficar por você. Sem dúvida não tem mais. Estão muito mais quebrou. Eles estão. Vocês estão. Vocês estão. E aí E aí E aí E aí Depois E aí E aí E aí E aí E aí Gente, quem disse que não o que você falou para mim, não há mais de alguma coisa. Não há mais de alguma coisa. Gostei. Estou neste momento. Guantá aqui quem disse que não tem uma dúvida de ter acesso à LTV. Então a galera só pergunta. Vão a final. Vamos ter. Vamos ter. Vamos ter. Vamos tira aqui. Nandeu MC, você tem um exemplo de quem queira? Não há uma dúvida? Não há uma dúvida. Não há нею. Então tem mais. Muito obrigado. Obrigado por assistir! Aqui é o próximo vídeo. Aqui é o próximo vídeo. Muito bom. Então o próximo vídeo eu vou fazer. Nesse vídeo, pra me ir até aqui. E aí, se eu gostei. Tchau, tchau. Eu não sei, é. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tem o segundo vídeo aqui. Prou o sábado hoje, por isso aqui nos Facebook. 1.3000 viz. Eları macron chrome que ainda teve uma pesquisa. E acho que aqui está do O Air. É o que é o cenário rascimento de estrujo em 3 mensagens. Estou aqui que tem a gente queira fazer. Você tem que estará deixando de nos Nossoco por Tmp Sitim? other shows que tem virtuals Tiktok Facebook, Facebook, Youtube, Eric Facebook, IJ, e os anos é que eu aprendi no futuro. Agora, tem um movimento grande mulheres, por tantas direções, então acontecer juntos, se você se assiste em qualquer образом aqui nesse vídeo, eu sou de todos prazer na minha vida. para si você deve fazer isso, ela ainda não tem que ser um dia vim preso, antes de sair com o dia, para um dia e dia prazer, nós temos um encontro assim, ela precisa se ajudar a utilizar por um dia, se ajudar a melhorar para a gente Obrigado por assistir.